Olha só, vamos fazer uma análise aqui. Leiga, 60 operações no YouTube. 61 anos no canal, são 16 anos de trabalho. 60 no canal, no YouTube. Sendo um exemplo, as crianças voltando a admirar a Polícia Civil. A população voltando a acreditar na Polícia Civil. Acabando uma narrativa que todo delegado não faz nada. Fazendo um trabalho que poucas pessoas têm a coragem, a vontade, a determinação e a capacidade de fazer. E por que te tirou da porra da rua, então? Não dá pra dizer que tirou, na verdade, né? Vamos... Da cunha, deixa comigo. É um absurdo. Deixa comigo, é um absurdo. Você tem que estar na rua, irmão. Quem tá falando é o Gabriel. Olha só, eu sou parlamentar, eu tenho imunidade pra isso. Você deve estar na rua. Você é servo do povo, você é um trabalhador, você é um excelente delegado. Você é o camisa 10 daquilo que você faz. Se você é um ótimo delegado, se você é um ótimo delegado de rua, de abordagem, de operação, você não deve ser tirado de lá. Ronaldinho Gaúcho, quando estava no auge, não deveria sair da seleção, irmão. Neymar não deve perder a camisa 10, onde joga, porque está bem. E você, estando bem, não tem que ser tirado. Infelizmente, existe na polícia, é comigo, um ego, uma dor de corno, de pessoas que veem outros brilharem, outros terem um reconhecimento que acaba apagando o lofote deles e começa a inveja. Mas tudo é causa pública. O problema é quem perde, né? Quem perde é a população. Ele foi tirado da rua, é comigo. Ele foi tirado da rua, as operações dele, infelizmente, irão diminuir. Não porque ele se corrompeu, não porque ele abusou da autoridade dele, não porque ele fez alguma coisa que manchasse a polícia civil. Pelo contrário, ele está honrando a polícia civil como, eu acho, nunca na história, recente. Foi honrada. E tirar esse cara aqui... Aleluia! Irmão, vou te falar, cara, para a causa pública, para o morador de São Paulo é horrível. Para a sua família é horrível. Tenho certeza, gente. Esse cara é bom, pô. Eu queria o da Cunha lá, sempre, pô, fazendo o trabalho inteligente, nunca matando inocente, prendendo um monte de cara filha da puta. É isso que eu quero falar. Ele tem que estar na rua, meu irmão. Ele é bom. Já viu os vídeos do cara? Já. O cara é exemplo, meu irmão. O cara tem toda a norma ali, toda a educação. Ele está fazendo com que as comunidades que antes não gostavam de polícia, admirar o trabalho policial. Se esse cara que está trazendo, quem antes não admirava a polícia, como que ele vai ser tirado dessa linha de frente? Não faz sentido. Qual que é a mensagem que passa para a população, né? Não faz sentido. Quando uma decisão dessa é tomada. O que passa para a gente? Que certos gestores não se importam com a causa pública e sim com o próprio holofote. E quando uma andorinha começa a brilhar muito, começa a dissipar essa andorinha. Esse que é o problema. Porra, e no dia que a gente, esse moleque aqui, ele falando, dá para sentir que ele tem o sangue no zóio fodido. No dia que a gente, que o da Cunha estava aqui, que a gente foi te ligar para a gente conseguir marcar isso aqui, o Serginho falou que o que tu não podia falar naquele momento. Estava no coração. O cara prendeu não sei quem. Foi fazer não sei o que e prendeu o cara. Ser vereador encastelado não é comigo. População carioca, se forem votar em mim novamente, saibam que eu não ficarei encastelado. Quem não gostou, quem não gosta do meu trabalho... Ah, Gabriel, acho que você deveria estar no seu gabinete, no seu ar-condicionado. E a fiscalização? Vota em outro, pô. E a fiscalização? Fiscalizando abrigo, hospital, morro, dando condições, pegando médico fantasma, colocando o dedo na cara de político safado. E vai ser sempre assim, não gostou, não vota em mim. Porque esse é meu ritmo. Porque o delegado não tem muito poder, mas se eu fosse um bagulho desse aí, o bagulho ia ficar louco, hein? Você vai ser. Você vai ser, irmão. Você vai ser, porque você merece. Dê o poder ao homem e você vai ver quem ele é. Não dá poder não. Mas eu gosto dessa porra, isso é um bagulho que eu admiro pra caralho. É, porra, a gente discorda em várias paradas, mas, porra, o previsto tá sendo cumprido ali, caralho. É isso que se espera mesmo. O que o prodigo será cumprido. Isso aí é o que... Servir e proteger, cara. Prestação de serviço público. Prestação de serviço público de saúde, prestação de serviço público de educação e prestação de serviço de segurança. Qualidade. Serviço público, porra. Muto pra caralho. Cara de mal. Olha lá. O cara tem cara de mal. Olha lá. Mas e você acha que o daquele...